Olá amores do youtube, tudo bem? Olha gente aqui de volta para fazer mais uma receita maravilhosa para vocês. Hoje nós vamos fazer uma manteiga temperada que você pode estar usando para fritar bife de carne, de frango, besuntar, carne para assar, frango para assar, enfim, tem uma infinidade de receitas que você pode estar fazendo com essa manteiga temperada, vale muitíssimo a pena vocês estarem fazendo. Vamos aos ingredientes para essa delícia? Para essa receita nós vamos precisar de 200 gramas de manteiga com sal, salsinha com entro e cebolinha a gosto, você coloca a quantidade que você quiser, dois dentes de alho picado, uma cebola pequena cortada em quatro partes, uma colher de café de pimenta calabresa, tempero baiano a gosto, você coloca ou não, tá bom? Você coloca se você gostar, mas vale muito a pena você estar colocando. Se você ainda não tem essa receita, já está no canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês estarem fazendo, tá bom? Nós vamos bater tudo isso aqui no mix, se você não tiver o mix, você pode estar batendo no liquidificador sem problema algum. Então eu vou arrumar tudo aqui para a gente começar a fazer essa delícia e já já eu volto. A coisa que nós vamos fazer aqui, nós vamos colocar aqui no mix ou no liquidificador, esses temperos aqui, menos a pimenta calabresa. A pimenta calabresa você reserva, mas se você quiser bater para ficar bem picadinho, você pode. Eu vou até bater metade e a outra metade eu vou deixar para a gente estar misturando depois. Aqui também no mix, a gente vai colocar o cheiro verde, eu estou usando o coentro e a cebolinha, você pode estar usando manjericão, salsinha, o tempero verde que você mais gostar. Aqui também, nós vamos colocar uma colher de café de tempero baiano e vamos colocar a metade dessa manteiga. Para poder bater isso aqui, tá bom? Olha só. Reserva a metade para a gente estar misturando depois. Deixa eu fechar esse tempero aqui. Esse tempero baiano, gente, ele é incrível, incrível mesmo. A receita já está no canal para vocês que querem estar fazendo, tá bom? E agora a gente vai bater isso aqui. Se você não tiver mix, eu volto a repetir, vocês podem estar batendo no liquidificador sem problema algum. Vamos lá? Aqui nós já batemos, olha só como ficou uma pastinha bem verdinha com vários pedacinhos dos nossos temperos aqui no meio. Agora a gente vai transferir todo esse molho para uma vasilha maior. porque a gente vai misturar ao restante da manteiga que a gente deixou reservada. Olha só. Vale muitíssimo a pena vocês estarem fazendo. Não deixem de fazer porque isso aqui é muito prático. Até para você, às vezes, fritar um ovo, você coloca uma manteiguinha dessa aqui temperada, fica incrível. Aqui a gente vai misturar bem agora o restante dessa manteiga que nós reservamos dessa forma. Olha só. Eu sempre gosto de ter uma manteiga assim temperada, guardada, para quando eu vou fazer alguma coisa que eu não quero usar óleo, um filé de frango, um bife, uma carne assada que você quer passar. Isso aqui dá um sabor e uma cor na carne, gente. É incrível. Não deixem de fazer mesmo. Vale muitíssimo a pena. Aqui a gente vai colocar o restante da pimenta calabresa que nós reservamos também. Lembrando que você pode estar colocando aqui o cheirinho verde, o tempero que você mais gostar, tá bom? Fica a seu critério. Olha só. Agora eu vou separar um papel filme para a gente enrolar essa manteiga temperada. Olha só. Aqui eu tenho um prato. Eu cobri esse prato com papel filme. Você pode estar usando papel manteiga também, ou você pode também, se não tiver papel manteiga, nem o papel filme, você pode estar colocando em tapoérios assim, pequenininhos, para você estar congelando isso aqui, tá bom? Então aqui a gente vai colocar toda essa manteiga, ó. Lembrando que vale muitíssimo a pena vocês estarem fazendo, porque fica muito, muito gostoso. Aqui eu vou puxar agora esse papel filme, dessa forma, e vou enrolando ele, ó. Tá vendo? E aqui a gente vai torcer assim, ó. Ó, tá vendo? Vai ficar tipo um salaminho, né? Parece uma mortadela daquelas pequenininhas. Enrola bastante, para ele pegar bastante pressão. E aqui, a gente vai levar para o congelador. Isso aqui vai ficar no congelador por mais ou menos umas duas horas, é o tempo dela congelar. Assim que ela congelar, eu volto para mostrar para vocês. Olha só, a nossa manteiga temperada já congelou. Agora, eu vou tirar esse papel filme aqui, para a gente cortar essa delícia, para vocês verem como ficou por dentro. Maravilha, não é? Agora, eu vou cortar. E cortado assim, vocês podem estar colocando para entapoérios, para vocês estarem guardando e ter em mão sempre que vocês precisarem. Eu vou fatiar todinha essa manteiga. Olha só, já fatiei. Olha como fica os temperos por dentro. Maravilhoso. Sempre que você for fritar um bife de frango, um filé de carne, ou você for fazer um assado de frango ou de carne, você pode estar utilizando essa manteiga para fritar um ovo. Também fica muito gostoso. Enfim, qualquer tipo de refogado que você vá usar a manteiga. Você pode guardar esses pedacinhos em potinhos, mantido no congelador, para você ter sempre em mãos quando você precisar. A validade dessa manteiga guardada no seu congelador é de um ano, gente. Isso mesmo, um ano você pode estar deixando ela no seu congelador sem problema nenhum. E sempre que você precisar, você tira e usa o pedacinho que você quiser. Então, essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo em suas redes sociais. Não esquece de me seguir nas minhas redes sociais, que está na descrição do vídeo. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima receita!